Salve rapaziada, beleza? Tô aqui na localização do Garrafria e eu tenho certeza que é o rede de bolsa que você não está conseguindo pegar, certo? Então, antes da gente ir matar o Garrafria ali, eu tenho que te mostrar uma coisa, tá? Vamos vir aqui no Garrafria, certo? É isso, safadinho aqui. Garrafria, você consegue a rede de bolsa tanto do alfa como do normal, tá? Tá vendo que aqui, ó, a rede de bolsa, ele é uma fonte, ele tem que obter da garcaça, só que mesmo estando no fácil, no difícil, se você destruir, já era, tá? Tá vendo aquela parte ali, ó? É como se fosse aquela parte da barriga. Aquilo ali é a rede de bolsa. Então, ou você tenta atirar pelas partes das costas dele, ali na bunda ali, ele vai ter um ponto fraco, ou você fica dando tiro só na cabeça dele. Você tem que eliminar ele dessa forma, você não pode destruir aquela parte da bolsa dele ali, que fica na barriga. Você pode ver que quando você destrói aquilo ali, dá um dano monstro nele. Só que é aquele item que a gente precisa. É esse item que a gente vai precisar pra farmar nosso equipamento. Tem um ali, e o que que eu vou fazer pra vocês? Você vem aqui no configurações, tá? Eu tô jogando no muito difícil. Vocês vêm aqui e deixa personalizado. Dano Eloy deixa história. Vida dos inimigos pra você matar mais rápido, deixa história. E saque fácil, deixa assim, tá? Duração de concentração a gente aumenta, pra gente conseguir usar mais a nossa concentração. Automática, cura... E beleza, tá desse jeito mesmo. Deixa história pra você conseguir matar mais rápido, tá? Porque só pra você conseguir pegar esse traje, esse traje aí é meio chatinho, tá? Então, tem um garrafo frio ali. Deixa eu usar aqui. Nossa, o bagulho deu uma bugadinha. Eu acho que o bagulho bugou. O bagulho em cima do bagulho ali não funcionou, tá? Vocês atiram naquela parte da bunda dele ali, tá vendo? Você não atira na bolsa que fica na barriga dele. Agora você atira... Atira... Cuidado pra não acertar a barriga dele, hein, rapaziada. Lá vem o bichão. A gente tá bravo comigo, filho. Bem, não foi eu que matei ele. Foi o NPC aqui. Eu espero que não tenha destruído o item que a gente quer, né? Bem, agora eu acho que eu posso destruir você. Eu não quero brincadeira com você, não. Vai vir outro ali pra encher o saco. Então, deixa eu já matar ele logo. Toma aí. Já vai pro... Já vai pro saco, já. Tá vendo? E aí você aperta vasculhar aqui. E o item que a gente quer, que a gente precisa, tá? É o rede de bolsa de garra fria. Tá vendo? Tá aqui. Porque você... Quando você matar ele, o saco vai vir fácil. Então já vai tá aqui. Vai ter não só ele, mas... Tronco cerebral luminoso. Que a gente precisa também pra outro tipo de criação, tá? Você consegue pegar no alfa. Tem lodo volátil. Coração de garra... De garra fria alfa, né? Então você vai precisar também, caso peça. Então tá aí, rapaziada. Beleza? Então é dessa forma que você consegue o... O rede de bolsa. Beleza? Você não pode destruir. Tá vendo essa parte aqui, ó? Essa parte da barriga. É esse aí o item que a gente precisa. Você não pode destruir essa parte aqui. Porque se você destruir, mesmo estando no fácil, ele quebra. Já era. O loot não vem, tá? Então, tá vendo, ó? Pegamos a parte da rede da bolsa, da... Que fica na parte da barriga dele. Beleza? Então, é isso aí, tá, família? Ó, rapaziada. Vamos em outra localização aqui, tá? Vou mostrar... Eu já mostrei o do garra fria. Agora eu vou mostrar o do garra quente. Tá? Bem aqui nessa parte final. É próximo aqui do Far Pântano. Tem duas localizações de garra quente. Tem uma aqui. E tem um pouquinho mais pra cima aqui. Beleza? É... Rede de bolsa também de garra quente. É a mesma pegada, tá? Não vai mudar... Não vai mudar nada. Então... Você não pode... Deixa eu... Não, eu não vou nem... Eu não vou nem usar essa flecha, porque pode ser que exploda ali a parte do... Do item que a gente quer. Você não pode destruir a parte da barriga, tá? Então a gente vai tirar só... Ali na... A parte da bunda dele ali. É onde a gente vai dar dano. Tá? Vamos tentar matar ele dessa forma aqui. Ele vai ficar puto comigo. Ele vai querer vir pra cima de mim. Ó, a parte que a gente quer é essa parte da barriga aqui, ó. Só que a gente não vai... Não vai atirar na barriga dele, porque senão quebra, tá? Independente de que dificuldade que tiver... Você não pode atirar lá. Então atira em outros pontos fracos aqui, assim, ó. Tá? Atira na parte do braço. Calma aí. Vem cá do chão. Tira nas costas. Sai daí, doido. Não, não. Ele caiu. Aí você vem aqui e vai escolher. Ele era o alfa, tá? E aí como você tá com saque fácil... Tá? Antes, deixa eu mostrar aqui, ó. Caso você não tenha visto de cima. Mesma coisa. Você deixa o personalizado, você deixa a mod história pra você matar ele mais rápido. Tá? Tanto do inimigo como a vida, pra ele não te matar e você conseguir matar ele mais rápido. E o saque fácil, tá? Porque quando você é eliminado, você consegue pegar os componentes. Aquele, vamos supor, um item que você tivesse que extrair o item dele, você não precisa. Se você matar, você já pega. Então você vem e vasculhar. E tá aqui, ó. Rede de bolsa de garra quente. O que que é rede de bolsa? É essa parte aqui, ó. Da barriga aqui, ó. É porque não... Já esse aqui não aparece. Mas, quer ver, ó. Quando a gente pegar... E aí você pega tudo. Tá vendo? É essa parte da barriga. Aí quando você fez o recolhe, levou embora a rede de bolsa. Beleza? Então, esse é o rede de bolsa do garra quente e do garra fria. Vocês não podem estourar essa parte da barriga. Atira nos pontos fracos dos ombros, na parte lateral aqui da... Nas costas, no caso, né? No bumbum dele, naquela parte. Tira esses negócios aqui. Deixa no mais fácil, pra vocês dar um dano monstro, pra vocês conseguirem matar ele mais rápido. Cuidado quando vocês for mirar pra atirar na cabeça, que às vezes ele levanta. E se acertar no peito ali e destruir, já era. Então, beleza? Então, fica muito atento aí. Cuidado com isso aí. Beleza, família? Então, espero que tenha ajudado. Se ajudou, rapaziada, deixa aquele like e mostra. Deixa aí nos comentários aí, se deu certo. Se deu certo, família. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis. Deixa o like e mostra aí, hein, mano? Tchau. Tchau.